Para de Uber aqui no programa e nós temos assim ó, produções quentinhas, super chiques pra mostrar pra vocês. E hoje nós estamos com a Cate, com uma modelo, pra mostrar como é que a roupa veste, não é? Eu acho que isso é importante, não é? É importante, sim. Até porque ela tem um corpo super proporcional e tem bastante curvas e eu acho isso bem bonito. Então a gente tem que aproveitar todas as duas curvas e fazer disso a melhor opção. Com certeza. Eu acho que essa coisa muito reta, muito tabuinha, já está passando. Eu acho que vamos explorar os cadastros da vida. É isso aí. Não, e a gente quando mostra as curvas a gente se empodera, não é? Eu acho. A mulher se empodera. Então olha as cadastros onde é que estão. É verdade. Todas super curvilíneas, né? Então, aqui, gente, a super tendência agora é moletom, né? Pra usar. Sim, ele foi pras ruas. Ele saiu da academia e tá nas ruas. E esse aqui é bem levinho, já é da nossa coleção cápsula pra verão, pra meia estação. Bem levinho. Olha como fica lindo com uma calça de bonita. Não, tá bárbaro. Vira um pouquinho, Tati, pra nós. Olha que amor. Ele é mais compridinho atrás. Ele é perfeito pra aquele final de semana na serra, pra uma viagem, pra fazer um aerolook, porque dentro do avião a gente tem que ir confortável e quentinha, não é? Exatamente. E lembrando, gente, eu acho que era bom, Lili, a gente falar sobre essa questão da coleção cápsula. A Uber, como nós comunicamos na semana passada, agora tem uma coleção cápsula sempre à disposição de vocês. No inverno, a coleção. Pra quem vai viajar e precisa de uma roupa mais fresquinha. Bem isso. E no verão, aquela roupa de inverno. Exatamente. Então, olha aqui que lindo. E aqui, se ela botar um tenizinho, também tá ótimo. Perfeito. Então, esse é um dos looks. Confortável e super arrumável. Vamos pro segundo look. Um vestido como esse também vai a qualquer lugar. Ele pode ir do trabalho pra janeta, né? É uma festa, né? Eu acho. E outra coisa que eu queria deixar ressaltar. Todo mundo tem um preconceito contra o xadrez Príncipe Tegales, porque... Eu amo. As mães usavam, nossas mães usaram, e não sei o que. Então, acho, ai, me sinto uma avó. Nada a ver. Escuta, pelo amor de Deus. É super elegante, é um clássico, uma vida inteira foi clássico e vai continuar sendo um clássico. E nesse modelo, então... Com esses recortes estratégicos também, né? Maravilhoso isso. Isso aqui depois eu ponho um casaco tipo esse por cima e depois eu vou usar ele. Olha a peça eterna. Olha o que abre com um acessório bem colorido. Isso aqui já combinou com o olho dela, tá divino, né? Então, eu acho assim, é uma peça que vale a pena investir, que tu vai ter assim... Pra sempre. Pra sempre. E usa com um sapatinho baixo, usa com alto abotinado. E o guacana dele é que tu usa tanto na meia estação, quanto no inverno, mas rigoroso, com um casacão. Tá lindona. Outro modelo. Bom, essa é uma produção da coleção Cápsula, mas poderia tranquilamente ser usada em duas estações. Exatamente, porque aqui, ó, vocês podem substituir essa blusa, né? Uma coisa, uma carregatinha. E a simetria, pra quem tá acompanhando os desfiles de Paris, tu tá vindo ir muito, muito, muito. É lindo, né? E aqui, se jogar um casaco, olha só, como tu pode usar... É um chiquérrimo. Um chiquérrimo. Tu vai usar isso aqui agora nessa estação. Nesse inverno, pode botar um casaco mais grosso, esse dele na frente. Não, e se tu tá viajando, uma saia dessas, tu bota até com tênis. Que eu acho super legal, porque eu acho que a palavra de ordem pra quem viaja é conforto. Conforto. Ou uma sandalinha, eu tava acompanhando uma... Se não, a gente não sai nem bem, né? Não, uma sandalinha baixinha fica lindo. Olha que linda. Tá? Esse é outro modelo pra vocês. E agora, pra finalizar, casacos. A Lili até trocou o dela, né? Lili, Lili, Lili. Esse casaco é um arraso. Maravilhoso, gente. Olha essa pele que linda. E é uma pele fake, não é, Lili? Olha que linda. Eu vou virar pra vocês verem. Não, ele é incrível. E o mais bacana, gente, é que dá pra tirar essa pele. E como isso aqui é um suede, tu usa direto. Aqui tem os botõezinhos, ó, onde tu tira, ó. E fora a cor dele, né? E a cor é muito chique, né? E a pele, mesmo sendo fake, tu viu que linda? E aqui, ó, marra, gente. Tá um arraso. Esse casaco tá lindo, a cor. Voltando pra Tati, porque a modelo dela não saiu, né? Esse casaco aqui também, gente, eu acho moderno, elegante. Isso aqui eu acho que fica super jovem, né? Acho que deixa qualquer pessoa jovem. E quentinho, não é? Quentinho. Vamos tirar ele, Tati. E ele tem essa pelezinha por dentro. E aqui, olha essa saia que eu achei elastiquérrima. Bárbara. Ela imita um croco, mas é bem mole, bem molinha. E a blusa é básica da básica que eu achei linda. Tem elástico aqui. Ah, não, elástica da saia. Elástica da saia. E a blusa é uma blusa normal. A blusa tá bárbara. Olha a manga, que linda. Linda mesmo. Que aqui, ó, eu gosto quando a gente pode trancar aqui. Esse é o tipo da blusa que a gente tem que ter, né? Eu acho. Porque ela vai a qualquer lugar, ela tá sempre alinhada. Quando a gente não sabe o que vai vestir, tu larga uma blusa dessa, tá pronta. Tá aqui, vou em qualquer coisa, um acessório bacana e tá linda. Tati ficou linda com todas as roupas. Obrigada. Obrigada. Gente, a Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Veste do 44 ao 54 e nós queremos você aqui.